que Deus lhe abençoe poderosamente estamos chegando aqui na oração para dormir onde você estiver venha o reino de Deus vem a luz vem a justiça venha a graça dele estamos debaixo da graça estamos debaixo da unção e essa unção vem sobre você vem sobre a sua família vem sobre toda a sua casa e olha só meu amado minha amada você vai dormir em paz e você vai acordar bem eu quero que você preste atenção ao que Deus vai falar aqui com você com a gente nessa noite e daqui a pouco eu quero fazer essa oração e você dormir em paz amém amanhã será um novo dia um dia de bênçãos um dia de vitórias em o nome de Jesus Cristo amém lindos e lindas olha só salmos capítulo 120 o versículo 1 diz assim quando estou cercado de problemas quando estou cercado de problemas peço ajuda ao senhor e ele me atende aleluia ele é o Deus que te atende ele é o Deus que resolve os seus problemas quais são os problemas que estão te cercando em quais áreas é físico é saúde é na área emocional afetiva no seu relacionamento namoro noivado casamento familiar é o seu trabalho que está cercado de problemas não importa não importa o inimigo se levanta para cair ele é o Deus que te ajuda de dia e de noite enquanto você dorme ele te abençoa ajuda chega no romper da manhã então olha só eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de ajuda mas eu sei de uma coisa que se nós clamarmos ao senhor ele atende e é o que nós vamos fazer aqui nessa noite nós vamos levantar um clamor a Deus e Deus vai atender você crê nisso você confia nessa palavra quando estou cercado de problemas mas peço ajuda ao senhor e ele me atende Deus vai te atender Deus vai te ajudar glórias a Deus escreve aqui nos comentários qual é a ajuda que você precisa de Deus e qual é o socorro que você necessita de Deus e eu vou unir a minha fé com a sua tudo que é ligado na terra será ligado no céu no céu amém tudo que é ligado na terra será ligado no céu Deus vai abençoar já prepare aí o seu copo com água Deus vai ajudar antes de fazer essa oração meu amado e minha amada deixa eu falar aqui do propósito um presente abre muitas portas e leva o homem a presença de homens importantes então é o propósito da semente que você planta aqui todos os meses se você já plantou Deus te abençoe se você ainda não plantou plante e você que já plantou Deus tem movido o seu coração para plantar por alguém da sua família alguém que você ama você pode tá as contas estão aqui na descrição do vídeo os comentários ok você faz a transferência o pix como você achar melhor ou vai ao banco e deposita e o comprovante você envia para o nosso whatsapp que é o 84 prefixo 3201 1837 e no whatsapp você vai escrever é em memória de cristo geralmente eu peço para fazer com 23 tá esse mês eu estou pedindo para fazer com 33 por isso você vai escrever em memória de cristo 33 foi a idade de cristo nessa terra então essa é uma oferta memorial quando você mandar o comprovante você escreve lá em memória de cristo ok e você que Deus levantou como coluna Deus chama Deus abençoa Deus multiplica o que é uma coluna pastoral que sustenta a obra de Deus se Deus tem movido o seu coração para você enviar o seu dízimo um gesto de amor de fidelidade amém Deus está te chamando para coisas grandes ele vai te abençoar ele vai fazer coisas que você nem imagina como que você faz para mandar o seu dízimo as contas são as mesmas estão aí na descrição do vídeo nos comentários tem o pix que é o e-mail da igreja você faz a transferência e o comprovante você envia para o nosso whatsapp que é o 84 prefixo 3201 1837 e no whatsapp você vai escrever eu sou coluna desta obra Deus vai sustentar você com o trigo mais fino e o mel tirado da rocha meus amados, minhas ovelhas, filhos e filhas deixa o seu pastor aqui orar por você e com você agora em nome de Jesus já escreveu aí a área que você precisa de ajuda eu vou orar vamos ligar a nossa fé o que é ligado na terra é ligado no céu meu pai eu apresento cada pedido aqui cura, libertação, família pessoas que estão sofrendo com insônia meu Deus questões financeiras casamento meu pai eu apresento cada pedido e eu peço aqui meu Deus vem visitar o teu povo e as tuas ovelhas meu Deus vem socorrer agora em o nome de Jesus Cristo quando estou cercado de problemas peço ajuda ao Senhor e Ele me atende atenda meu Deus o teu povo atende meu Deus as tuas ovelhas eu te peço em o nome de Jesus Cristo para a tua glória meu Deus eu apresento a ti esse copo com água e todos que beberem meu Deus fiquem abençoados curados e libertos em o nome de Jesus amém beba com fé dessa água louvado seja Deus lindos e lindas pastor Helder vai ficando por aqui uma boa noite a todos amanhã sete da manhã eu já entro ao vivo aqui para orar com vocês tá enquanto você dorme Deus vai te abençoar que o socorro de Deus venha até você em o nome de Jesus uma boa noite até amanhã